Nica só tamo a bully, mas da facas não entendem a shit Base stuff fica babico, tipo que passamos time no gym Nicas curta a nossa shit, mas não queira admitir A malta aqui não quer saber, nosso foco é só bully Nica só tamo a bully, nica só tamo a bully Nica só tamo a bully, nica só tamo a bully Mas não escuta a nossa shit, mas não queira admitir A malta aqui não quer saber, nosso foco é só bully Tem na estrada todo dia, mesmo sem bolter na via Motivação sempre é guita, segurança é Deus reflita Se não ajuda não complica, uma nigga que nem manteiga evita E diga pro nigga, qualquer cena se a diga for gata Peça vazia, oficina do diabo, reason right I'm a very busy, everyday mo mano, ha, do teu suor Comerás o teu pão, 5 mix tape, 2 em pé Tua transpirada é tan, tan, tamo a bully Nica só tamo a bully, nica só tamo a bully Nica só tamo a bully, nica só tamo a bully Mas não escuta a nossa shit, mas não queira admitir A malta aqui não quer saber, nosso foco é só bully É sabido que o talento eu perdo em pênis porcentão Não perco o foco, o dinheiro é bom no outro dono Se me deve exaltar o t-cop Domingo, domingo a bully, tipo o chinês e na isola Basta cada vez mais big Rada por uma unigação na Yuna, que se já vos disse Que parecem muita crista com a damatina na via Pouco tempo foi minha grita e ela fica brava Mas depois relaxa, porque sabe que o abra não depende apenas do ordenado